Estamos quase no final do curso. Vocês estão gostando? Eu espero que sim. Eu sou a Bianca Becker, consultora do Sebrae Paraná, e hoje eu vou contar pra vocês na prática como alguns negócios enfrentaram a crise. Dos países mais ricos aos mais pobres, de celebridades a pessoas comuns, de grandes empresas até as pequenas, todos em algum momento já passaram por alguma dificuldade. Ainda assim, nem todas as empresas estão preparadas para lidar de uma maneira positiva com a crise. Por isso, vamos analisar exemplos e tirar lições que nos ajudarão a planejar o futuro, minimizando os riscos e aumentando de forma considerável a taxa de sucesso do seu negócio. O primeiro case que eu quero contar pra vocês é o da MRV Engenharia. Em um momento onde foi preciso reinventar as maneiras de convivência, a MRV lançou a campanha Fique em Casa e preparou seus canais digitais para que a busca pela compra dos apartamentos e o processo de documentação fossem feitos de maneira totalmente online. Esse investimento na experiência do usuário foi viabilizado através da digitalização dos processos, desde a escolha do apartamento até o acompanhamento das obras. Como resultado, mesmo com os estandes de vendas fechados e adiamento de lançamentos previstos para o primeiro trimestre, a campanha reportou um aumento de 28% no faturamento da empresa, em comparação aos três primeiros meses do ano anterior. Outro destaque é a empresa GetNinjas. Caso você não saiba, essa é uma plataforma para profissionais autônomos ofertarem os seus serviços. E vamos combinar que os autônomos foram um dos mais afetados durante o atual cenário de isolamento. Para que os mais de 1 bilhão e 500 mil profissionais cadastrados no aplicativo pudessem continuar os seus trabalhos na quarentena, a startup lançou o Ninja Remoto, uma plataforma que possibilita a contratação de pequenas assistências por vídeo ou ligação, como uma forma de continuar ajudando os clientes a resolverem pequenos problemas domésticos. E essa foi uma forma de ajudar os profissionais a se manterem ativos durante essa crise. E aqui nesse case, além de inovação, vemos uma consciência social enorme nessa ação. Já o Magazine Luiza lançou uma plataforma digital gratuita, denominada de Parceiro Magalu. O projeto, que estava sendo planejado para operar em cinco meses, após as indicações de isolamento social, foi executado em cinco dias. A plataforma digital de vendas visa ajudar os autônomos, micro e pequenos varejistas, a continuarem a vender mesmo durante a crise. Tendo acesso aos 20 milhões de clientes do Magazine Luiza, os pequenos comerciantes puderam oferecer seus produtos tanto no site como no aplicativo da companhia. Segundo um levantamento feito pela empresa, dos 5 milhões de comércios varejistas existentes no Brasil hoje, apenas 1% atua no comércio digital. Desse modo, a nova plataforma permite que pequenos varejistas que ainda não possuem uma presença digital possam montar de maneira simples suas próprias lojas virtuais. Algo que se mostrou altamente necessário nesse período de quarentena. Outra empresa que não podemos deixar de falar é a Natura, que ocupa a primeira posição no ranking das empresas mais inovadoras do Brasil. Com consultoras espalhadas por todo o país, a sua essência foi de relacionamento direto com os clientes. Inovações digitais foram feitas no decorrer dos anos, até que a pandemia e o aumento da demanda pelas compras online adiantaram com excelência a concretização do plano de lançamento do e-commerce da Natura. A maioria das profissionais se tornou consultora digital Natura, em um novo espaço na plataforma de venda com atendimento personalizado, descontos e créditos. Legal observar tantas reinvenções dos negócios e a sensibilização de muitos com o próximo, não é mesmo? Eu espero que essas histórias tenham inspirado você, essas histórias inovadoras tenham te motivado a continuar sempre inovando no seu negócio.